Sou de Jesus Eu sou, sou Jesus Eu sou, sou Jesus Eu sou, eu sou de Jesus Quando eu era Do mundo, só fazia Coisa errada, agora Estou na igreja, caminhando Pela estrada, convido Esses jovens, que não sabem O que fazer, Jesus Está chamando Só você obedecer Sou Jesus, eu sou Sou Jesus, eu sou Sou Jesus, eu sou Eu sou de Jesus Sou Jesus, eu sou Sou Jesus, eu sou Sou Jesus, eu sou Eu sou de Jesus Quando eu era do mundo Só fazia coisa errada Agora estou na igreja Caminhando pela estrada Convido Esses jovens Que não sabem o que fazer Jesus está chamando É só você obedecer Magno de Jesus Aleluia Sou Jesus, eu sou Sou Jesus, eu sou Sou Jesus, eu sou Eu sou de Jesus Sou Jesus, eu sou Sou Jesus, eu sou Sou Jesus, eu sou Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Quando eu era do mundo Só fazia coisa errada Agora estou na igreja Caminhando pela estrada Convido Esses jovens Convido Esses jovens Convido Esses jovens Que não sabem o que fazer Jesus está chamando Só fazia coisa errada É só você obedecer Sou Jesus, eu sou Sou Jesus, eu sou Sou Jesus, eu sou Eu sou de Jesus Sou Jesus, eu sou Sou Jesus, eu sou Sou Jesus, eu sou Eu sou de Jesus Sou Jesus, eu sou Sou Jesus, eu sou Sou Jesus, eu sou Eu sou de Jesus